Neném, cês tão a vontade no bagulho Quando vira o beat, joga a vibe daquele modelo Sem maldade, isso aqui é lindo Isso aqui é um hip-hop, é um rap nacional Segue pra mim Vem, vem Vem geral, vem, é assim ó O Matel vai morrer 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 A vida morrer O Matel vai morrer Vai se fudeu maluco Sabe que era ele ia um fodido Fica aí mano de lado Eu não vivo de lado Vaffer do meu ludo GG por favor Aumenta o mic desse menino Eu não sei se é postura Somente o menino que só fala fino Traga o bagulho aqui, é só postura Minini manini Toma vergonha e vai ter postura Eu boto falafino, não importa, cê aqui é mó patifaria Rap não define pelo nível dos equipes, existem pela qualidade da poesia Você tá fudido, sabe por que agora vivo a ficha da fina? Que que adianta, só tem a vozina, nega ali representaria a mina De novo fazendo isso, para um pouco sua voz fazer que ver silêncio É tanto mimimi que até parece o desenho do fudêncio Aê! Moleque agora tá na queda, você virou conrado e só te fode nessa merda Come todo nessa merda, sabe que ele é o fudêncio Já faço esse verso, aqui passa silêncio Repel só sabe falar palavrão, aqui mata aqui Acho que não fudêncio, ele é do Sultipike Só no Sultipark, então bolo pro povo Já quer palavrão, vai tomar no seu cu de novo Aê! Você é esperto, ainda tá baixo DJ aumenta que ainda não falou certo E moro, ele manda eu tomar no cu, rimando aqui na praça Eu mando ele já tomar no copo, porque ele rimando tá louco aqui de cachaça Só pode, sabe por que rimando ele é comum? Ele tá louco de cachaça, com essa cara veio até o Epeda área 51 Epeda área 51, eu falo aqui pra rua Hoje faz 50 anos que o homem pisou na lua Então, agora eu falo pra você, tá entendido? Se puder eles vão voltar e hoje a carta faz sentido Epa! Vamos lá, quebrada! E aí família, o que que tá acontecendo com vocês, mano? Os moleque tão bom ver o Vanazim, tá aqui com ele? Eu posso falar M2? E aí, vale o Vanazim, mas já? Apolo! Reféu! Apolo! O mozado, o reféu terminou, começa! Eu te amo, tisse! Eu acho que hoje tem como voltar Esse papo agora é deficiente Para não ser raciocina Olha o E.T. de margine aqui na minha frente Só que para o bom que vocês aprendam Não xingue o menino Que esse E.T. é só uma leita Eu sou E.T. Demorou, mano, na rima agora O rebel vaza Ele que é o E.T. Telefone em minha casa Aê! Quando você tá tirando Sabe que agora aqui nós flutua Só que no caso, se eu sou E.T. Saço de bicicleta, vou na lua Você que é E.T. Então, por que que eu aponto pra minha casa? Você pega a hipocrisia Mandando na rima Cheia duque em braça Aê! É minha casa, minha casa Tô de pá Alô, tá agora o MyHop Que depois eu vou vir O seu celular É minha casa Demorou, mano Só que na rima Você tá por hip hop O programa é minha casa E minha vida Só que o meu teto Sempre é o hip hop Você nunca entende Por que isso você não vive É alto calibre Só que no momento Você tá curtido Por que você pega isso Tudo a base Falar que eu não vivo hip hop Mostra que isso é previsível Essa que é a diferença Você é extraterrestre Eu sou extraterrível Então, olha só Aqui pra você entender É E.T. É T.I. Que você tem muito pra aprender Ele é um objeto coador Não identificado Só que depois de batalha comigo Objeto rimado É morto e misturado É assim que você sai Sabe por que agora É horrível nesse grado Realmente ele é um E.T. Rimando comigo Ele bateu a raio Você não é Sabe agora Improvisado Verso de Riuador Não identificado Agora que não é Torceira que não se atrasa Agora já vai se esconder Que esse é rascunho Perdido na NASA Fala na boca Sabe que agora Minha rima É corrosiva Rascunho não identificado Na NASA Que porra é isso Cover da Marina Silva Aí, maluco Vai se fuder Sabe que é sem segredo Não é Marina Silva É o Lula Eu sou o Yakuza Hoje eu arranco seu dedo Eita porra Barulho pra votar É que é o braço Aí, vamos pra votação Certo? Daquele jeitão Barulho pra as imagens Reféu Rapolo Reféu Campeão do Rap Box Rapida Aí, família Satislação de ver A gente tem que ir para o público desse tamanho A perna treme Bate o chão na barriga Mas isso é lindo de vez Certo? Então é isso Doutora Hip Hop Vem e a independente Tem ganho aqui em cima Tamo junto Satislação família Mãe suja na cara da aldeia Tem muita coisa pra acontecer ainda Daqui a pouco tem primeiramente Certo? Então Muito barulho pro Hip Hop Aí, rapazinha da... Não vai fazer frio não Mas é um papo rapidão No dia que nossas pernas não tremeram aqui em cima do palco No dia que nós não sentimos frio na barriga Já não sentimos a mão tremendo daqui A gente para de batalhar Porque essa é a graça do batido, tá ligado? Sem maldade Vocês são fome Tá ligado? Muito obrigado pela energia Que vocês jogaram E agora eu vou falar um bagulho Que eu tô feliz pra caralho Reféu rimou no teto É, mano Obrigado pelo passo Então Coi 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 Co Coi